A outra questão, presidente, também aqui, dialogando com comentários que eu ouvi anteriormente de colegas, olha gente, eu vi o colega dizendo em tratamento precoce, falando em direito de ir e vir, ou seja, direito de aglomerar, veja bem, o governo Jair Bolsonaro negou a doença, gripezinha, resfriadinho, chega de mimimi, eu não sou coveiro, e por aí vai. É, refutava, usava máscara, promovia aglomerações e tudo mais. Olha a frase que tem ganhado destaque em veículos de comunicação no dia de hoje, abre aspas, o governo falhou em não adotar desde o início o uso da máscara e isolamento. Vou repetir, abre aspas, o governo falhou em não adotar desde o início o uso da máscara e isolamento. Sabe de quem é essa frase? Do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vice-presidente do senhor Jair Bolsonaro. Ele reconhece, então, a falha do governo em não ter adotado desde o início o uso da máscara e isolamento. Eu quero dizer que há colegas aqui que são apoiadores do governo e que acham que, ainda que estejamos passando por um momento mais grave da doença, seria a hora de fazer tudo o contrário, ou seja, não tomar as medidas que, até então, são as únicas comprovadas com alguma eficácia. E eu trago, então, a palavra do vice-presidente da República, do senhor Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, admitindo a falha do governo não ter adotado essas medidas. Inclusive, falando em adotar medidas e tratamentos e coisa e tal, A questão do uso de vermectina, cloroquina, como tratamento precoce, ainda não tem aprovação, por exemplo, da INS. Ainda passa por uma série de testes e verificação. Seria, claro, muito bom que amanhã a INS disser o seguinte, olha, está comprovado que tem eficácia. Agora, quando se trata de ciência, você não pode fazer um recorte de uma possível experiência isolada e transformar ela como regra universal. Na ciência, você precisa ter uma amostragem elevada das testagens com acompanhamento e cumprimento de protocolos científicos. Então, por mais que todos nós desejássemos que houvesse medicamento que tivesse comprovação de eficácia confirmada, ainda não temos. Inclusive, isso motivou o Conselho Nacional de Saúde pedir para que o Ministério da Saúde tirasse das suas páginas e recomendações qualquer tipo de tratamento precoce nesse sentido. Aqui eu estou falando em defesa da ciência, viu, presidente?